Fala galera, como é que vocês estão? Eu, o Ginchuder, estou de volta com a continuação de Mil Zets, a Krista, certamente é esse prédio, que eu deveria ir até no topo dele, vamos que vamos, no topo dele ou próximo a ele, outra, ratazão, parado ali, me esperando, vem cá menina, volta aqui, ela deu no pé, tem que ir para onde, aponta para lá, lá para cima, opa, tem uma barra de ferro, sem saída, ali foi de onde eu vim, opa, até que fim, consegui de primeira, cai não, Não tem como arrumar essa porta, o painel eletrônico dela está em curto, vou bater essa válvula aqui, O que que essa válvula faz, eu não sei, opa, liberou o gás, o gás está vindo para cá, What the fuck, what the fuck galera, me matei, ai, a liberação do gás, junto com o painel eletrônico aqui em curto, Essa fáscoa aqui, fez com que o gás explodisse, ai, tem esse buraco aqui, que certamente deve ser para poder me esconder, Ai, não, eu precisei morrer para poder saber disso, Pelo tempo que eu não jogo esse game, eu não lembrava, vai, sai daí, fiquei preso, Agora é que eu consegui ver, o que tinha acontecido comigo, ai, a porta aqui estourou, Boa explosão, eu tinha ficado, gostadinho, opa, Explosão no nível 1, Apertei o botão sem querer, vai, apertei o pulo sem querer, vai, apertei o pulo sem querer, Ai, que lindo, uuuh, Vai levantar? Ah, pensei, Tem mais algum? Opa, já tem, opa, Esses aqui já estão de, submetradora, Ai, toma, Ai, Ai, Caraca, não morre não, A tira é meio que num susto, ai, acabou a munição, Cadê a outra arma aqui? Outra pistola Isso Cai por outro ali O cara não morre É invencível ele Vai ter outra porta aqui Deixa eu matar o cara aqui em cima Cadê a arma dele? Tá aqui? Foi! Vem cá Vem sentir a fúria Da frente Armada Isso Menos dois A frente armada é outra coisa Acabou a munição Só tem duas armas ali perto de onde o cara está Vem, vem Isso Vem, trouxe Cadê a arma dele? Ai, descaro, é sem querer Eu não sabia que tinha pego Vem cá, vem Ai, tem mais outra ali Tinha Puta Que belezinha Ai, tem que estrear essa belezinha Os caras estão, estavam de ponto cinquenta Não dá pra subir não? Não dá pra subir nesse alto? Não dá não, acho que é por causa que a arma é muito pesada, deve ser Ah, eu quero atirar com essa arma pra destruir a vedraça não Descartá-la Isso Agora eu pego ela de volta Tem um elevador aqui Ah, descartou a arma Sozinha Não, pega ela Isso Ué, não apertei o botão pra descartá-la Como é que descartou sozinha? Tem que largar o asco com essa arma Ah não, galera Não vou poder matar nenhuma peixe Nenhum inimigo Com essa arma Tem que correr e agarrar lá em cima Não tem como fazer isso com a arma Segurando essa arma Que bosta Mas pelo menos vou largar o asco Com ela Uou Irado Ah, queria matar os inimigos com ela Ah, até sumiu aqui Descartei ela aqui Ela sumiu Tá, né Uou Ui Fez nem barulho No soco que eu levei Eita 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 Até que fim você fez algo que empreste? A última vez taça Ai Tinha que meter o pé pra onde? Tinha que é pro telhado Opa Ah Se soubesse que era pra poder vir pegar só a sacola Quero saber de meter o pé ão Eita Não sei assim Tinha que iria É Não sei Não sei Um Em Mas Tinha que iria Vem cá Pega a arma, menina Isso Menos um Menos dois Acabou o munição Pega a arma, isso Morre não, menina Vai, vitalidade Representa, regenera Foi Acabou o munição Fazer uma gracinha aqui Isso, minha gracinha Deu certo Foi Galera, pode falar Agora tirei uma onda Peguei essa arma Caso apareça Mais alguma besta Tô escutando Mais um luxo, lindo Ai não Descata Mete o pé Deve ter visto Não encará-los, nada Que elevador demorado Tem que apertar aqui de novo Opa Opa O elevador está parado Vou fazer quando estiver parado Ei, você está me ouvindo? Eu estou na sala de segurança Trabalhando você na camiseta Sai do elevador, eles estão chegando Ai, para onde eu tenho que ir? Opa 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 Os elevadores estão Subindo e descendo bem rápido Ai, bosta Como que eu vou lá para o outro lado? Ai, não é para ter descido não Suba Que isso? Os elevadores sobem e descem Descem e sobem Na maior velocidade Será que eu tenho que me tacar aqui Em cima do elevador para ele subir? Esse aí que desceu agora? Está bem ele? Uou Uau Mãe, galera Eu não sabia Ai Tem que ir para onde, bagaça? Eu sei que tem que ir para lá Mas eu vou me tacar Não vai dar para poder ir para lá Ela não vai agarrar daqui de cima Ali embaixo aquela barra De ferro Aí fechou aqui a porta A tampa de cima aqui Do teto do elevador Eu não pensei em descer Ah, eu vou me tacar Vamos aí Não morri, galera Eu não tinha feito isso antes Porque eu achei que a distância fosse Longe demais E não daria E acabei me matando lá A toa O que é a barra? Temos que dizer que está no elevador Passa Vai eu correr Pegar um impulso aqui Vai Vai não era pra agarrar aqui ou era? Sei lá, olha pra baixo Não olha pra baixo Tive que me tacar Aí deu certo Deixar um firme E agora? Ir pra onde? Ai Dubulação vermelha ali Ah, qual foi? Tive que me tacar ali em cima Tem Ai, caí Passei direto Pelo menos agora sim Pronto, tem que ir Vou esperar o elevador passar nenhum Me atropelar Me atropelou Não vou demorar mais ainda Não, cai não Isso Isso Eu achei que tivesse que subir Não descer Não tô nem o caminho lá pro outro lado Cai não menino Não caia Ah tá, tem caminho aqui Não Ah, tem Escada escondida aqui Bom, qual o lado que eu devo aí? Ali acho que é fechado Pra cá Me atropelar Não descer Correr pela parede. Uou! Agarre alguma coisa, é isso? Ai! E se você quer cair e morrer de novo? Fica pra onde? Pra lá. Vai, é muito alto. Como que eu vou subir aqui? Tem aquela barra de ferro ali. Ai, caí. Morre. Que bosta. Lugazinho complicado. Ah, passei direto da barra de ferro. Ah, qual foi? Passei direto. De onde eu deveria aterrissar. Deixa eu ver pro outro lado esquerdo. Dei uma bisonhada. Fica paradinho, é isso? Não! Ai! Minha sorte que eu segurei o culo. Não! Não! Ai, consegui correr pela parede, mas não consegui dar o impulso pra poder agarrar na barra. Ai, quase. Quase que eu caí. De novo. Ai, pega lá. Agarra lá a barra. Ai, não. Já sei. Bem mole. Isso. Ué. Não era pra cima não. Acho que é pra ali que eu tenho que ir. Pelo menos aqui. Tem altura. Lá atrás não tem altura. Pra ela agarrar. Vou tentar. Ai! Ai! Quando eu consigo avançar um pouco, porro. Deve ser ela para lá mesmo. Ah, não tem que agarrar aqui. Deu pra agarrar? Deu pra agarrar e subir. Ai, tá que fim. E pra onde? Pra cá. Só tem esse caminho. Rola aí, minha filha. Isso. Ali é fechado. Ali é fechado. Simbolo do jogo. É fechado também. É fechado. Ele é aberto. Não tem aqui. Não tem aqui. Não dá para sair de dentro da tubulação? Eu vejo você agora. Tem um sniper que está guardando essa área. Você pode voltar para o outro lado. Seja cuidado, Faze. Vou tomar cuidado. Sniperes. Só não sabia onde eles estavam. Agora eu sei. Pelo menos um deles. Para onde? Para lá. É sério que tem que ir para lá? Na direção dos snipers? Tomei. Ah, qual foi? Me mirem, mas me errem. Ah, eu sou o alvo fácil. Deixa eu ficar chatinha aí, Fico. Mirem, para lá. Mirem, para lá. Ah, tem que ir para onde? Para lá. Vou me atacar para lá. Se é para lá que tem que ir, eu não sei. Uou! Ai! Não pulei a tempo, galera. Pulei com atraso. E mesmo assim, eu acho que a gente tinha... Já tinham me matado. Eu acho que eles me mataram no ar. Deixa eu chegar perto de vocês só. Vou arrebentar vocês. Têm três snipers. Bora, Fait. Representa. Uou! Ai, me lasquei em slow motion. Eu queria rolar em slow motion. E segurei o botão para rolar com atraso. Ai, eu fiquei fechado. Ai, eu fechado. Ai, eu fiquei preso. Uai! Errou. Têm aqui em cima. Vai, vai rolar em slow motion. Sim, até que fim. Toma! Pela segunda vez não. Opa! Deixa eu mandar reforço. Eu tô com o meu reforço aqui, irmãos. Toma! Ai, a gente tá me tirando atrás de mim, é isso? É isso? Toma! Morre não, menina. Ai! Que bosta! Toma! Três vezes já é demais, né? Atira em mim três vezes. Ó, tem mais outro. Tem. Cadê o outro sniper? Tem mais outro sniper. Tem mais outro sniper. Mas eu tô com o outro sniper. Deixou chegar, já era. Cuidado, auto-vontagem. Ele está bem protegido. Não tem como desarmar, não? Não tem como desarmar. Onde está a sua presença? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, tem crapa acima. Vai aqui. Está aberto. Vai, bate nele. Errei. Não deu pegar a arma dele. Não deu. Ah, mandou lá para o início. Que bosta. Não criou nenhum checkpoint. Que bagaça. Tomei. Uou. Errou. 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 Está aberto. Tomei. De novo. Mesmo golpe. E agora na nuca. Eles estão enviando a reforça. Ah, eu queria tanto ir com essa arma Não vou conseguir Não vou poder Ah, não agarra Valeu a arma Tive que abandoná-la Descartá-la Ai, tomei choque Qual foi? Eu entrei aqui antes e não tomei choque Como é que eu tomei choque agora? Ah, qual foi? Entendi bagaça nenhuma Mire em mim, mas me errem Os dois me acertaram Tem que correr por aqui Não De novo Pela terceira vez Tomou o mesmo golpe Go, go, go Go, go Caramba Minha parte é descido Mas já que desceu Não Dava não Vai menina Mete o pé Representa Ai Calão Agora que eu vi isso Toma Agacha Tem um barril explosivo Tem um galão explosivo ali Quer parar de atirar em mim? Adivine Tira 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 Tem um Tem um Tem um oi, me deixa em paz pra onde, pra lá ai, vai dar tempo, vai dar distância pra alcançar lá pular e correr e pular a minha sorte é conseguir manter um pulo impressionado me agarrou ah, ta, aberto aqui não tinha visto há um elevador em frente eu consegui deslocá-lo levá-lo para a sala de servo você deve estar capaz de chegar ao top do piso e encaminhar de lá bebeu uma água dá uma respirada ah ah humm, parece que as portas de segurança para o piso estão fechadas ok se você destruir esses servos o protocolo de emergência de emergência deveria automaticamente deslocar as portas eu espero boa sorte deixa comigo opa menina menina estalou os dedos ah parece que eles estão levando Kate para o piso eles estão levando um chopper você tem que ser rápido o que? ah miller miller vai continua correndo vai subiu ai ah qual foi? não subiu no porcaria do armário ah qual foi? não subiu no porcaria do armário não sei nem se é o caminho para cá o que? Apenas o som está na sua cabeça, por favor. Parece que eles estão tomando o capa para a piscina. Eles têm um tropeiro que vem. Você tem que ser rápido. O que é que... Miller? Miller! Apenas o som está na sua cabeça, para não ficar toda hora repetindo essa pequena cena de truqueção. Sai do lugar, bosta! Ai, tem um vidro aqui na minha cara, eu não vi! Não sei para onde tem que ir ainda, que está cheio de cara atirando em mim! Chega de cena! Vai, sai do lugar! Para de ficar presa! Que bosta! Apenas o som está na sua cabeça, em tal, um. Apenas o som está na sua cabeça, contra-se! Vai, vai, vai! Não tem como destruir com a mão. Toma. Me dá sua arma. Isso. Acabou a barraça em vocês. Toma. Ah, qual foi? Será que tem servidores específicos? Que tem que ser destruídos? Ah! Ah, eu acho que está de ponto 50. Toma. Aqui é ponto 50. E a estrela é ponto 50. Um safado. Opa. Ah, tem servidor específico, galera. Esse aqui estava iluminado. Se eu não me engano, era isso. Eu vi algumas luzes nele. Cadê os caras que estavam aqui? Aqui, ó. Está iluminado. Olha lá. All core banks have failed. Appropriate emergency services have been notified. Não tem um humano, inimigo humano, para poder matá-lo. Pelo menos estou destruindo. Os servidores passam. Ponto 50. E mais não? Acabaram? Mudou para cima. Tudo branco aqui? Não tem como Tem que descartar Fica no chão, fica Desaparece não Isso Volta aqui Ai, a porta fechou na minha cara Que absurdo Deixei a arma aqui perto da porta Fechou na minha cara não Mal educada Ah Porta mal educada Ah, não faz eu descartar A ponto 50 não Por favor Senão será duas vezes Que eu pego a ponto 50 e não mato inimigo nenhum Ah, vou ter que descartar, galera Tem que passar por cima aqui dessa grade Desse portão aqui Que bosta Tinha uma ponto 50 É uma de Rambo Rambo feminina Que bosta Tive que descartar A ponto 50 Que tristeza Opa Olha o helicóptero lá Me esperando Esse zé que está me esperando Não sei Uou Olá, Faith Jack Mas você não podia Atitudes assim Bem, isso é exatamente Por que eu poderia Quem está atrás disso? Vamos dizer Eu sei quem são os maiores Os maiores Os maiores Calahan Como quem sãoair Porque nós? E eles não são resgores Kansrettamento классicamente Des Taraf criticism D D D D Então This City É melhor D D Do So O Muito O Eu prefiro pensar sobre isso como um endereço. Mas ainda, você fez um bom trabalho de coaxar todas essas lindas em torno do povo. É por isso que você ainda está vivo. Você não pode viver na borda toda sua vida, Faith! Mais ou mais, você tem que correr! Ah, tem uma barra de ferro! URGH! Qual foi? O que eu tinha que fazer aqui? Eu vi uma barra de ferro vermelha em cima do oricópio do lado. Ah, eu acho que a gente tinha que ficar ali no meio dos caixotes, sei lá? Preciso fazer um reconhecimento aqui. Não! Ai! Já entendi. Tem que correr sem parar e pular no helicóptero. Só pode ser. Vai! Se ela conseguisse subir ali no obstáculo, ficou preso. Fiquei preso ali no obstáculo. Ela não conseguiu pular. Vai! Vai! Desliza aí! Cheguei perto! Tem que pular aqui... Esses obstáculos no meio. Tem que pular... Não é? Ali? Que aí, garotão? Toma! Imaginei que fosse isso. Precisei morrer várias vezes para saber disso. Salva a Kate! Isso! Pode cobre! Uou! Puxa ela de morto isso aí! Quase lá! Oh! Abraço caloroso! Será que é final? É, tu dedica que sim Que é o final É, galera, finalizei Minions Edson Música irada Galera, essa foi a gameplay No final da The Minions Edson Espero que vocês tenham gostado E curtido Um grande abraço pra todos vocês Tamo junto E voltarei Nos próximos vídeos do canal Partiu! Nova Ionaves Nova Ionaves Nova Ionaves Obrigado.